A empresa que todas as crianças conhecem, o sucesso baiano, que hoje é mundial, essa música aí com o lado. Chifinha, chifinha, tá abrindo a cabeça, vem pra cá pra frente. Mostra a moçada, não é que dança, chifinha, bota. Senão eu vou chamar seu pai. Mais pra frente. 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 E aí